Olha isso, gente! Amendoins torrados crocantes com sal. Parece aqueles amendoins que a gente compra no supermercado, só que muito mais saudáveis. Se você quer aprender a fazer esse petisco, esse lanchinho salgadinho, eu vou te ensinar, tintim por tintim, nesse vídeo, o segredinho pra você fixar o sal no amendoim. Sabe aqueles amendoins salgados que a gente compra no supermercado? Eles não são tão saudáveis assim. Eles estão cheios de glutamato monossódico. São mais ricos em carboidrato porque aquela capinha é feita com trigo e também gorduras hidrogenadas. Aqui a gente vai utilizar a própria gordura do amendoim. Eu vou te ensinar a escolher um amendoim de boa qualidade pra torrar. E nós vamos utilizar apenas sal e água. Muito fácil de fazer. Lembrando que esse é um lanchinho, esse é um petisco bastante calórico. Então eu vou deixar aqui no descritivo a informação nutricional que eu vou colocar por porção. Então fiquem de olho nas calorias. Mesmo o amendoim sendo uma gordura saudável, cuidado se você faz uma dieta aí para emagrecimento, porque apesar de saudável, ele é bem calórico. E aí, vamos pro vídeo? Aprender a fazer esse amendoim crocante, salgado, com poucos ingredientes, bem mais saudáveis que as versões de pacotinhas do supermercado. Vamos lá? Rodou! Para fazer essa receita, nós vamos torrar o amendoim. Então eu liguei o fogo, vou deixar esse amendoim torrar. Daqui a pouco a gente sente que ele começa a torrar. Eu vou mostrar para vocês. Eu sempre gosto de utilizar o amendoim com esse selo, qualidade certificada pró-amendoim. Isso garante que o amendoim é de boa qualidade, de boa procedência. Aqui a gente vai sentindo que ele vai ficando mais amarronzado. Alguns começam a soltar a casca. Quando a maior parte dos amendoim já estão com a casquinha moreninha e a gente sente um cheiro, né? Que o amendoim torrou. Tá vendo? Eles estão todos moreninhos. A gente já pode desligar o fogo e acrescentar o sal. Eu venho, coloco o sal. E o segredinho é a gente adicionar a água. Precisa o sal grudar. Então a gente mistura. O fogo ainda está desligado. Envolvo todo esse amendoim no sal e na água. É normal ficar essas crostinhas de sal. Depois que eu misturei bem, agora eu vou ligar o fogo de novo. E deixar secar bem esse amendoim. E agora eu vou deixar esse amendoim secar bem essa água. Porque assim que ele esfriar, ele vai ficar super crocante e salgadinho. Com a diferença que a gente não está adicionando nesse amendoim gordura hidrogenada. Não estamos adicionando realtadores de sabor. Então aqui é apenas amendoim e sal. E o segredo para esse sal grudar no amendoim é a água. Então agora eu vou ficar aqui mais uns 3, 4 minutos. Deixando esse amendoim secar bem. Se a gente não faz esse processo, ele murcha. Então a gente deixa essa água do amendoim evaporar bem. A gente pode ir mexendo. Tá vendo que o fundo da panela já não está tão branco mais? Agora a gente já pode desligar. Esperar esfriar. O amendoim vai ficar super crocante. E com o sal coladinho. Espero que tenham gostado da dica. E até o próximo vídeo.